Olá, bom dia novamente para quem entrou agora recentemente. Eu sou a Carol Santos. A gente está aqui para fazer, apresentar a atualização das nossas posições, os fundos multimercados referentes ao mês de maio. Hoje a gente tem uma novidade. Quem vai fazer aqui a apresentação com a gente é o Rui Alves. O Rui é o nosso gestor de Global Equity. Ele iniciou aqui em janeiro agora desse ano. Então, anteriormente a Acnelli passou pela Adam, pela JGP. Ele fez mestrado em Finanças na London Business School. E, enfim, está totalmente aí integrado já com a nossa equipe e vai passar pelas posições de hoje. Tá bom? Obrigada. Vamos passar aqui a palavra para o Rui. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Passar pelas nossas posições, pelas nossas performances e pelos nossos pensamentos atuais do mercado. Começando com o primeiro slide, que é a parte de performance. Tivemos uma boa performance no mês de maio, que foi uma continuidade da boa performance dos ativos de risco, que já tinha se iniciado no mês de abril. Vocês podem ver a performance do mês, 0,67 contra 0,24 do CDI. Se nós olharmos no próximo slide as contribuições principais para essa performance, nós temos a parte de ações, tanto local quanto global. Foi a principal contribuição do mês. Além disso, a parte de juros, principalmente juros Brasil, foi o segundo maior contribuidor. E também a parte de moedas. O que aconteceu no mês de maio? Iniciado em abril, a gente teve essa forte performance dos ativos de risco pelo esforço monetário e fiscal de diversos países, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Em maio, a gente teve a continuidade desse processo com a reabertura nos Estados Unidos e também em alguns países europeus. Quando a gente olha, então, o mercado de ações, logicamente, no Brasil, a gente se beneficiou da continuidade, da subida do mercado local. Internacionalmente, nós nos beneficiamos de outros fatores. Por exemplo, o mercado de tecnologia, consumo e também os bancos americanos. Nas moedas, nos beneficiamos principalmente da nossa posição comprada no dólar australiano e na nossa posição vendida na Libre Sterlina, que eu vou explicar as razões para vocês em um segundo. Então, olhando o maio. Olhando o maio, de modo geral, quando você olha as bolsas, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Japão, uma boa performance das bolsas também refletida no Brasil. Olhando as moedas. As moedas dos países ditos mais arriscados, mais correlacionados com a economia global, tiveram boa performance no mês. Você pode olhar Noruega, Suécia ou Austrália, todos acima do dólar americano. E quando olhando aqueles países que as pessoas consideram mais seguros, como é o caso do franco suíço ou do yen japonês, uma performance subpar, negativa. O Reino Unido também com uma performance bastante ruim, que a gente vai explicar mais tarde. A gente não gosta dessa moeda. E o Brasil, com outros emergentes, principalmente com outros emergentes da Latam, teve uma boa performance da sua moeda e do seu mercado de ações no mês. O que começou esse movimento de risco? Essa diferença entre o que acontece na economia real e no mercado de risco de modo geral. Logicamente, em abril, a gente viu o início com o impulso monetário e fiscal nos Estados Unidos. Alguns fatos interessantes, o balance sheet do Fed já cresceu mais de 3 trilhões de dólares. Deve crescer mais 3 trilhões, ao menos, nesse processo. E, logicamente, o que isso está fazendo é uma criação de base monetária, uma expansão da base monetária americana. Composta a isso, você tem ainda um enorme esforço fiscal nos Estados Unidos, que se chama o CARES Act. O CARES Act está fazendo com que muitas pessoas desempregadas estejam ganhando mais desempregadas do que ganhavam anteriormente quando tinham seus empregos. De modo geral, a renda americana, a renda disponível americana, ela tem crescido fortemente, mesmo num período de forte desemprego, em virtude do estímulo fiscal que você tem no momento. Mas, quando chegamos no mês de maio, esse processo é composto pela reabertura de diversos Estados. Então, onde estamos no momento, 95% do PIB americano já está reaberto. Não quer dizer que nós estamos no mesmo nível que estávamos anteriormente, lógico que não. Mas já temos 95% da economia trabalhando, vamos dizer, de modo perto do normal. O que falta abrir no momento? Simplesmente a área do Three States, que é New York, New Jersey e Connecticut, e alguns lugares ali mais ao sul. Mas o resto do país está reaberto e começa a funcionar mais normalmente. Tem uma linearidade. Mesmo que você não esteja no mesmo ponto que você estava no ano passado, a cada dia ou a cada semana, a semana atual é melhor do que a semana anterior, em termos de atividade. Isso, logicamente, composto pelo esforço monetário e fiscal, gera uma continuidade da performance dos ativos de risco. Então, como isso está representado nos nossos fundos? Começando pela parte de renda fixa. Continuamos aplicados em juros Brasil, continuamos acreditando que os juros no Brasil vão permanecer em um patamar baixo por um período prolongado de tempo, e isso ainda não está refletido na curva futura, principalmente ali por volta dos três anos. A gente tem uma posição menor do que tinha anteriormente, principalmente porque o preço veio ao nosso favor durante o mês de maio, mas ainda continuamos acreditando, principalmente o fato que os juros reais especificados na curva, por um período de cerca de três anos, estão muito altos. Continuamos aplicados os juros no México, o que consideramos é que o México é um país com, dentro dos emergentes, com melhor controle fiscal, o melhor controle, é uma melhor conta corrente, uma ligação muito forte com os Estados Unidos, logicamente os Estados Unidos reabrindo beneficiam o México, e nós encontramos ainda uma curva de juros com juros atraentes para aplicarmos, para explorar, para investirmos no México, com um período entre dois e cinco anos. Quando olhamos para as moedas, continuamos a acreditar que as moedas asiáticas devem performar melhor do que as moedas ocidentais. A gente gosta muito do dólar australiano ainda, por série de razões, boa posição macroeconômica, um excelente controle do vírus, que eu vou mostrar para vocês mais tarde, e também uma exposição a commodities em relação à China, que a gente gosta muito. Quando a gente olha para as moedas ocidentais, a gente acha que o controle do vírus em muitas geografias foi subpar, e existem posições em conta corrente que não gostamos. O Reino Unido, eu acho que coloca esses três fatores juntos, né? Uma conta corrente ruim, um controle ruim do vírus, e um processo político que nós não gostamos no momento. Quando olhamos para o mercado de ações, tanto local quanto global, a gente tende a gostar, tem posições que a gente gosta. No Brasil, a gente gosta de diversas posições no setor de commodities, alguns setores que a gente vê em valor, por exemplo, shopping centers, ou algumas empresas específicas, que eu vou mostrar para vocês. E lá fora, quando a gente olha o mercado, mesmo considerando o elevado nível preço-lucro, existem diversas posições, como, por exemplo, os bancos nos Estados Unidos, ou algumas posições de tecnologia ou em saúde, que gostamos. Parte dessa posição é redeada, mas existem outras posições, por exemplo, que tomamos o risco como mercados emergentes na Ásia, que gostamos muito no momento. Olhando para commodities, duas posições novas em relação ao mês de abril, a gente gosta do petróleo, principalmente ali para o final de 2021, onde consideramos que o preço atual na tela não reflete o custo marginal de produção. Então, a gente acha que o petróleo ainda tem um caminho a caminhar para a normalização do preço. E é uma posição em ouro, em virtude, logicamente, do desaparecimento dos juros por todo o mundo desenvolvido. Os juros desapareceram do Japão, foram a zero no Japão ali no começo dos anos 2000. Eles foram a zero na Europa, depois da grande crise financeira. E agora, nos Estados Unidos, eles também foram a zero por toda a curva, praticamente. Então, o ouro vem como um hedge interessante também para as nossas posições de ações, que a gente vai mostrar mais tarde. Então, olhando, primeiramente, o México, um país que a gente vê inflação sobre controle, é um juro básico real ainda elevado. E quando olhamos a curva de juros, principalmente vis-à-vis do desaparecimento dos juros nos Estados Unidos, a gente acha que 5% na curva do México, no momento, é um juro bastante atraente para investimento. A gente espera que, gradualmente, essa curva converja para baixo, que a gente vá fazer dinheiro na nossa posição aplicada no México. Então, só olhando outros fatores, conta corrente é uma situação bem distinta, positiva no momento. Você olha a parte do superávit primário e a parte de dívida PIB. Eu acho que é fácil comparar, por exemplo, com o Brasil ou com outros países emergentes e ver que é uma posição bastante confortável para um país emergente. Com 5% de juros, a gente está para bastante conforto. Tem inflação sobre controle e, principalmente, essa ligação forte que o México tem com os Estados Unidos, Estados Unidos voltando. a gente tem um conforto grande de ter essa posição de juros no momento. Olhando para o Brasil, é fácil ver, a primeira slide, é fácil ver do lado esquerdo a comparação com o México, quanto essa curva está inclinada. Logicamente, a gente sabe que o mercado tem o medo fiscal no Brasil, mas o que a gente considera é que esse medo fiscal, primeiramente, está mal representado. Ele está representado por muitos juros reais e pouca inflação implícita, baixa para os juros reais altos. E para um país que deve na sua própria moeda, a gente acha essa combinação estranha. Logicamente, um país que deve na sua própria moeda não defaultaria, mas deixaria simplesmente a inflação um pouco fora de controle. Então, a gente acha um balanço entre juros reais e implícita ruim. E a gente acha que essa inclinação dessa curva, dessa maneira, não deve se realizar. A gente tem uma posição menor do que a gente tinha, mas continuamos acreditando que os juros reais vão permanecer baixos para um período maior do que o mercado espera. Comparando o Ocidente com o Oriente, a gente falou das moedas ocidentais versus moedas orientais. Também o mercado de ação asiático, que é um mercado que a gente considera barato, é um mercado que a gente gosta de ter exposição. Quando a gente olha para a China, e vai ser interessante comparar esse slide com o slide após esse, que eu vou mostrar para vocês depois, você vê, no lado esquerdo, a posição industrial da China, que já recuperou completamente a produção de automóveis. Você vê a parte de transporte recuperando fortemente, vendas de automóveis também recuperando fortemente na China. Saiu o PMI de serviço, número muito forte ontem. A China, de modo geral, você vê um caminho de normalização. E quando você olha para o lado direito, você vê a Austrália e o Japão, que são duas moedas que a gente gosta também, o controle do vírus foi praticamente total, como também foi na China. Quando olhamos para o próximo slide, onde a gente tem o Brasil, Estados Unidos e o Reino Unido, você vê uma figura bastante diferente, tanto do lado direito, com relação ao controle do vírus, quanto do lado esquerdo, com relação à recuperação da economia. Logicamente, você está muito atrás do Oriente ainda, e você ainda está tendo que lidar com o controle do vírus, que, logicamente, mesmo com o processo de reabertura, você vai ter que lidar com um nível de atividade menor do que você lida no Oriente, o que faz a gente gostar mais das economias orientais do que as ocidentais. O mercado de ação, particularmente, a gente acha eles bastante baratos. A China, a Coreia, diversas regiões na Ásia, ainda com o mercado de ação bastante descontado. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a situação é interessante, porque as pessoas, a gente aqui no Brasil, a gente fala muito da situação fiscal, fala muito da situação da dívida. Os Estados Unidos estão indo para um descontrole fiscal grande. A gente está indo para alguma coisa entre 15% e 20% do PIB de déficit para esse ano, 10% para o ano que vem. É uma dívida federal que vai começar a chegar a 130% do GDP em algum momento. Assusta, os números assustam. Logicamente, é um movimento, vamos dizer, humano, necessário para um período difícil para diversas famílias dos Estados Unidos. Mas, como investidores, nós ficamos um pouco mais assustados. Também, o processo político nos Estados Unidos começa a parecer um pouco mais delicado. Enquanto, antes desse processo de desaceleração econômica, a gente tinha uma segurança maior na reeleição do Trump e também uma segurança maior que o Senado americano continuaria republicano, essas certezas têm se dissipado mais recentemente. Logicamente, o Biden está bem à frente nas pesquisas do momento. E essa liderança no Senado de clara liderança virou praticamente um 50 por 50 probabilidade desse Senado ser republicano ou virar democrata. E, logicamente, se você tiver o Senado, a House, o Congresso e a presidência democrata, é um outro cenário. Logicamente, parece que o mercado de risco provavelmente não gostaria no primeiro momento. E seria um cenário diferente no cenário republicano para diversos ativos, não só o índice como um todo. mas para o dólar, essa situação nos parece interessante, porque no começo da crise, logicamente, faltou dólar no mercado. E é natural que falte dólar. Todos os países do mundo, todas as empresas do mundo, de uma maneira ou de outra, se individam em dólar durante um ciclo econômico. E, num momento em que o dólar desapareceu, no momento em que a crise começou, e, na verdade, grande parte desse capital foi repatriado para os Estados Unidos e a disponibilidade de dólar desapareceu, no primeiro momento, logicamente, o dólar se torna muito forte. mas você teve uma série com o impulso monetário, com o impulso fiscal que você está tendo e também com as linhas que foram disponibilizadas para diversos bancos centrais, a impressão que a gente tem olhando alguns fatores, por exemplo, FRA, OES, estresse no mercado de money markets, a impressão que a gente está claramente é que está começando a sobrar dólar no sistema. O dólar tem se torrado mais fraco, você olha o Dex, Y, que é o dólar index, ele começa a cair, e outras moedas, principalmente mais relacionadas ao ciclo econômico, começam a ter formado melhor que o dólar americano. Então, o dólar tem esses dois características, parece que começa a sobrar mais dólar no sistema e, para médio prazo, olhando fundamentalmente, nos preocupa, essa situação fiscal nos preocupa e a política até o final do ano também nos preocupa. Olhando o Reino Unido, a gente conversou que as moedas dos países ocidentais algumas nos preocupam, o Reino Unido é uma situação desse tipo. Você tem um déficit contra a corrente estrutural que a gente não gosta, que o Reino Unido vem sustentando por bastante tempo. Você tem o governo trabalhando mal do ponto de vista porque ele perdendo popularidade, o controle do vírus que foi ruim no Reino Unido, um país de boas instituições não deveria ter passado por um período tão difícil no vírus. O Reino Unido tem um terço da população do Brasil e houve dias mil pessoas morriam no Reino Unido, seria o equivalente a mais de 3 mil pessoas morrer por dia no Brasil, não nos pareceu um controle adequado e, logicamente, você tem os riscos inerentes a Brexit no horizonte até o final do ano. Esses três fatores fazem com que a gente continue a não gostar da Libra. Olhando para a parte de Bolsa, a parte de Bolsa Brasil, a gente continua a gostar tanto de exposição a commodities quanto a exposição a alguns temas que a gente vê valor. Então, a Vale, por exemplo, logicamente, o mercado de minério de ferro, o mercado oligopolizado, a China voltando, a gente gosta da exposição, a gente acha a empresa extremamente barata, acha o cashflow sólido, atraente, o balanço atraente. E há diversas outras posições aqui na tela onde a gente vê valor. Por exemplo, Tegma a gente acha muito descontado e Guatemi Shopping Sear e Shopping Center a gente acha bastante descontado. Qualicorp é outra empresa que a gente acha barato. Daí tem essa parte de rumo a lupar onde a gente vê a TIR implícita, atraente vis-à-viso a posição dos juros reais. E continuamos gostando da parte de e-commerce com o Magazine Luiza aí representada. Na parte de Bolsa Internacional, logicamente, o esforço monetário e fiscal está causando, vamos dizer, índices, preços, lucros que a gente não está acostumado a ver há muito tempo. Eu não estou acostumado a ver esses índices de preço-lucro desde o ano 2000, para ser sincero, quando você teve a bolha de tecnologia nos Estados Unidos. Mas, logicamente, quando você está numa situação de juros perto de zero, praticamente zero por toda a curva dos Estados Unidos, você começa a entender que os múltiplos vão se expandir. E a gente não consegue ver exatamente onde... Porque o que acontece? Embora o múltiplo seja alto no momento, você tem o chamado risco, o prêmio de risco de ações que ainda está muito alto em relação às taxas de juros. Então, a gente olha isso de uma maneira agnóstica. Essa expansão, o que a gente faz? A gente tem posições na Bolsa Americana, grande parte delas ou long short ou redeadas. As nossas principais posições estão na tela, a gente ainda gosta muito de Intel, parte de semicondutores, vocês conhecem, a gente considera barato. Os bancos, a gente acha bem barato ainda. A gente tem uma posição de JP Morgan. Algumas posições de recuperação, como a Boeing, onde a gente acha que a empresa normalizada deve valer quase três vezes o que ela negocia na tela hoje. Algumas posições de tecnologia que a gente ainda mantém de modo geral, a Google como exemplo. E algumas posições de healthcare. A gente tem alguns heads para essas posições de modo geral. Acho que a parte que a gente está mais sanguínea é sem head, é direcional, é a parte de mercado, principalmente de mercados asiáticos de equity. A parte de commodities, a gente acha que, bom, a parte de equity nos Estados Unidos, ela já normalizou em grande parte. Mas existe um processo de normalização para acontecer nos preços das commodities. Quando você olha, por exemplo, o WTI, a gente acha que o custo de produção quando você considera novos desenvolvimentos, novos poços nos Estados Unidos, não é uma coisa abaixo de 50 dólares. E o petróleo ainda está, bom, ele já subiu desde esse dia que a gente terminou a apresentação, mas ele ainda está perto ali de 40. A gente acha que isso, 50 é um mínimo para esse petróleo voltar a convergir. Então, tem uma posição aí que a gente acha que é uma posição de carrego para esse petróleo voltar a normalizar 50. O cobre é uma coisa parecida. A gente acha que gradualmente você vai, a China voltando, você tem uma demanda por infraestrutura, essa saída dessa crise vai passar por uma demanda maior por infraestrutura, seja na China, seja na Europa, nos Estados Unidos. Você tem toda a parte de infraestrutura de 5G a ser feita. Tudo isso demanda, cobre de uma maneira ou de outra. E as posições de estoque ainda estão razoavelmente normalizadas. A gente acha que cobre também uma situação de normalização. Falando da nossa posição em ouro, é muito importante ver essa questão do balanço do FED junto com o crescimento da base monetária americana. Um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês foi essa enorme expansão do FED que dessa vez é diferente da expansão de 2009, com o QI número 1 ou o QI número 2 ou o QI número 3. Dessa vez, essa expansão está sendo feita muito rápido. E sendo feita muito rápida, está afetando a base monetária, o M2 dos Estados Unidos, de uma maneira que as expansões antecedentes a ela não afetaram. essa forte expansão de M2 com juros zero na cor inteira está gerando essa corrida para uma série de ativos e a gente acha o ouro é a famosa equação. Não é nenhum ativo que sobe, são todas as moedas que acabam caindo. Você acaba colocando tanto dinheiro no sistema, não só os Estados Unidos, no dólar, mas também o Banco Central Europeu no euro ou o Banco do Japão no yen e, na verdade, esses ativos acabam se depreciando em relação a ativos reais. A gente acha o ouro uma posição interessante não só por isso, mas também por essa relação que ele mantém no próximo slide que eu estou mostrando entre quedas do S&P, uma posição de risk-off em equity e a performance de gold do ouro num período de retração de risco. A gente acha que essa relação vai continuar sendo mantida no futuro. O cenário que a gente vê no momento, você pode até ter uma retração em risco em algum momento. É natural, a gente já está em um período de volatilidade alta, riscos ainda existem no horizonte e o ouro é uma posição interessante para redear esse tipo de risco, porque o que a gente vê é que mesmo numa desaceleração econômica, você teria ainda o Federal Reserve, o ECB e o Bank of Japan em total estímulo à economia, você continuaria com esse processo de expansão de base monetária e, nesse cenário, mesmo com uma desaceleração econômica, o ouro teria performado e serviria como um bom hedge para posições de risco que temos no mercado de ações hoje. Eu vou parar por aqui e vou passar para a Carol para a gente poder passar para as perguntas. Obrigado. Oi, Rui, obrigada. Temos aqui uma pergunta do Rodrigo falando o seguinte, no último call vocês estavam com uma inclinação para vender dólar real, chegaram a concretizar a posição? como está o vil no campo local, no vil do câmbio local? Está ok, está ok, Rodrigo. A gente não tem uma posição grande na moeda hoje, a gente também não tinha um hedge na moeda como várias casas tinham, então a gente está agnóstico no momento com relação ao real especificamente. A gente preferiu passar e exprimir nossa posição no país em juros e em bolsa e não na moeda. Então a gente não teve o hedge o famoso hedge do real no caminho para cima, mas também não tivemos a aplicação de modo significativo nos fundos no real no caminho para baixo. Obrigada, Rui. Bom, não temos por enquanto mais perguntas, estamos aqui à disposição de todos para responder alguma questão que tenha ficado em aberto. Rui, eu acho que eu queria fazer, eu queria que você comentasse um pouquinho enquanto a gente pergunta aqui, espera aqui alguma pergunta mais específica, queria que você comentasse um pouquinho como é que, como você entrou aqui na Quineia no início desse ano, eu acho que seria legal você comentar aqui para os participantes como que tem sido aí a sua experiência na Quineia esses meses e a sua integração aí com o time. Tá ok, Carol. Gente, aqui na Quineia é uma casa maravilhosa, a cultura que o Márcio Verri implementou na casa é uma cultura fantástica, nós somos oito gestores no fundo hoje totalmente incentivados e aliados com um só objetivo, que é entregar performance para vocês, fazer esse negócio um negócio de sucesso. As pessoas têm perguntado muito com relação a trabalhar de casa, como é que isso funciona para a equipe, para a gente está funcionando super bem, via, a gente usa muito Microsoft Teams, eu até brincava que no escritório eu tinha que sair correndo para achar as pessoas onde elas estavam, aqui elas estão sempre disponíveis, você aperta um botão elas aparecem, os outros gestores aparecem, você tem, eu acho o processo hoje até mais produtivo do que era anteriormente, a gente não estando no escritório, não tem o barulho, o noise do dia a dia, aquela coisa que saiu um dado econômico, todo mundo tem que sentar e comentar, mesmo que não seja relevante, a gente consegue um trabalho mais focado, você consegue um trabalho onde particularmente a leitura e o estudo são feitos de maneira mais fácil, logicamente você reduz o número de reuniões até pelas reuniões serem, ser mais visível o número de reuniões que você tem, as pessoas não vão para uma sala, você tem que estar tudo encadeado ali no Microsoft Teams, de modo geral o time trabalhando bem, dessa maneira remota, arriscaria dizer melhor ou até mais produtivo do que estávamos trabalhando anteriormente e continuamos nesse processo de buscar essas oportunidades, essa subida de risco de abril e maio foi um pouco mais rápido do que a gente esperava, eu pessoalmente não esperava que o S&P tivesse 3.100 no momento, mas conseguimos materializar resultados para vocês nesses dois períodos, mesmo considerando a velocidade do movimento. Obrigada, Rui. Bom, não temos mais perguntas específicas, você foi bastante claro ao longo desses minutos que estivemos juntos aqui, então, de novo, eu coloco a nossa equipe, nós aqui todos à disposição ao longo das próximas semanas, estamos passando por períodos de bastante volatilidade e vocês necessitando de qualquer informação mais específica e atualizações ao longo do mês, até o próximo qual estamos à disposição. Agradeço bastante a todos, obrigada, Rui. Obrigado a você. e aí Rui.